Aquele dia é meu opo! Eu vivo contigo, Corinthians! Eu amo a minha opo! Eu amo a gente, o ar e o nosso plano! Vamos, vamos, meu timão! Vamos, meu timão! Tô para a gente lutar! Corinthians! Olá, nação corintiana! Aqui é o Rokorim, trazendo notícias do nosso timão. O Corinthians, nesta tarde de sábado, divulgou a lista dos relacionados diante do Goiás amanhã fora de casa, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, e que será também a estreia marcada pelo Cuca, no Comando Alvinegro. O atacante Júnior Moraes, é pessoal, atacante Júnior Moraes, é isso mesmo, é uma das novidades. Ele ficou recuperado, né? Ele volta a se relacionar depois de 10 partidas. Para ter ideia, a última vez que ele foi opção foi contra o São Bernardo pelo Campeonato Paulista. Isso ainda foi no segundo tempo e ele atuou ainda por 11 minutos. Não sei se faz muita diferença, mas tudo bem. Com o Edema no músculo posterior da coxa direita, Fagner não foi relacionado. Ele tá se contundindo bastante também, né? Então ele não vai encarar os goianos. O jogador sentiu dores na partida contra o Argentino Júnior, pela Libertadores. E deu lugar ao Duqueiroz, que com certeza ele vai assumir essa posição. Não tá definido, mas deve ser. Além do lateral direito, o Rafael Ramos segue em transição, junto com o zagueiro Caetano. Renata Augusto se recupera ainda, né? Querendo ou não, da cirurgia realizada no joelho direito. E também vai seguir fora. O Timão, ele fez três treinos, né? Depois da derrota do Argentino Júnior, sendo duas com a presença de Cuca. Então, a partida amanhã está pra ser marcada às 19 horas. Corinthians! A lista de relacionados é goleiro Carlos Miguel, Cássio e Matheus Donelli. Laterais, Fábio Santos e Matheus Bidu. Zagueiros, Balbuena, Bruno Mendes, Gil e Murilo. Meio-campistas, Cantilho, Duqueiroz, Fausto Vera, Juliano, Matheus Araújo, Maicon, Paulinho e Rony. Atacantes, Adson, Cristian Barleta, Júnior Moraes, Pedro, Roger Guedes, Romero e Yuri Alberto. Bom, eu espero que o Cuca dê mais chances para os nossos garotos da base. E principalmente para o Pedro e o Barleta, né? O Barleta também joga muito. Bom, a gente fica por aqui. Agradeço a vinda. Senta o dedo no like, se inscrevam e vai Corinthians! Senta o dedo no like, se inscrevam e ativam as notificações.